Olá amigos, aqui é Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do nosso café com espiritismo. Hoje faremos um episódio um tanto diferente. Escolhemos uma mensagem que fala por si e nos deixa um convite. Sim, um convite, embora alguns possam cogitar que seja uma mensagem para preocupações. Não acreditamos assim. Os espíritos muitas vezes nos alertam para deixar o convite de renovação, de mudança de direção, de restabelecimento de propósitos. Intitulamos esse episódio como Transição Planetária porque a mensagem que selecionamos é bem propícia para esse momento no qual nada parece certo, porque o mundo está em crise. E de fato, a crise, no sentido de que estamos entre um modelo que não funciona mais e um novo que ainda não está pronto, é característica desses tempos que estamos vivendo. A página é intitulada Mensagem de Alerta e é o primeiro capítulo do livro Vozes do Grande Além, obtido através da psicofonia do nosso querido Chico. O autor é Antônio Luiz Saião e leremos a mensagem na íntegra, convidando ainda assim a todos que leiam e meditem nas palavras do amigo espiritual. Ele disse assim O homem efetivamente multiplicou os poderes da máquina que lhe soluciona variados problemas da luta material, mas sofre o escárnio desse avanço, visto que o imenso progresso industrial que lhe assinala a experiência de agora, mais lhe destaca a miserabilidade do espírito, acelerando-lhe a corrida para os desastres e crises de toda a ordem. Registrando o apontamento, não temos o gosto de manejar a picareta derrotista, nem somos profetas do pessimismo ou da decadência. Compreendemos o sofrimento individual e coletivo como imposição natural e justa de que não nos é lícito escapar, tanto quanto, na existência comum, ninguém foge ao serviço da limpeza se pretende evoluir e preservar-se. Não há tempestade sem benefício, como não existe noite sem alvorada. Desejamos apenas comentar com nossos irmãos de fé a necessidade de mais ampla assimilação do evangelho em nossas linhas de atividade. O título de espírita atualmente vale por cristão redivivo, envolvendo a inadiável obrigação de socorro ao mundo. E todos nós que já recebemos, por mercê do Senhor, o conhecimento da justiça divina através da reencarnação e a certeza da imortalidade da alma, constituímos, em nome do Mestre, vasta frente de servidores com o dever de ajudar a humanidade que se debate no caos. Para que estejamos, porém, investidos do poder que semelhante mandato nos faculta, é indispensável não apenas pregar o evangelho, mas incorporá-lo a nós mesmos para que a nossa vida fale mais alto que as nossas palavras. Nas vastidões obscuras das esferas inferiores, choram os soldados que perderam inadvertidamente a oportunidade da vitória. São aqueles companheiros nossos que transitaram no luminoso carreiro da doutrina, exigindo baixar-se o céu até eles, sem coragem para o sacrifício de se elevarem até o céu. Permutando valores eternos pelo prato de lentilhas da facilidade humana, precipitaram-se no velho rochedo da desilusão, a que se prendem pelo desespero e pelo arrependimento tardio. E o grande conflito entre o bem e o mal continua fragoroso e terrível, concitando-nos a humildade ao trabalho, ao amor e à renúncia. Espíritas, irmãos de ideal, se quiserdes o triunfo nas promessas que assinastes no mais alto, antes de empreender-des a presente homagem no mundo, é preciso acordar para a responsabilidade de viver e de crer, lutando destemerosamente na regeneração de nós mesmos e no seu erguimento moral da terra. Guardemos a provação por bênção, o trabalho por alimento espiritual de cada dia, o obstáculo por medida de nossa confiança, a fé por nosso incessante estímulo e a consciência tranquila por nosso melhor galardão. A batalha neste século é decisiva para nós, espiritistas e servidores da Boa Nova, quinhoados com a riqueza do conhecimento renovador. Aceitaremos o Cristo, libertando-nos definitivamente das trevas ou permaneceremos nas trevas, adiando indefinidamente a nossa libertação com o Cristo. Que Nossa Mãe Santíssima nos proteja e nos abençoe. É isso, meus amigos. Que Maria nos ampare os esforços e os propósitos. Um grande abraço e até o próximo episódio do Café com Espiritismo.